Oi, pessoal! Hoje vamos brincar de queimada e agora eu vou apresentar quais serão os times. O primeiro time vai ser... Manoela Pina, Estevam Felipe e... Marcela Jardim. E o segundo time vai ser eu, Gabriel Denis, Jéssica Souza, Lorena Pina. Bora ganhar! Tio! Bora lá, gente! Tio! Mas antes de assistir o vídeo, já deixa o like e se inscreve aí no canal. Vamos ver agora quem vai começar com a bola, né, mãe? Exatamente. Qual time que vai ganhar pra começar? Ganhamos! O time do Gabriel. Então, bom jogo pra vocês. Vamos lá. Eles já começaram aqui, gente, o jogo deles. Ih, bola fora! Gente, você já foi queimado, Gabriel, no início da partida. Que isso! O Gabriel vai conseguir voltar. Quero ver agora. Se o Gabriel, ele conseguir queimar alguém, ele já volta. Se o Thor não comer ele antes. Morreu! Mas vamos ver. Vai, Gabriel. Meu Deus! Quase derrubou a Marcela. E ele conseguiu voltar. Sim, sorte que eu vou dar. Conseguiu, Gabriel. Parabéns. Eita! O Gabriel tá muito fera nessa... Meu Deus! O Estevão deu uma queimadona na Lorena. O que é isso? Não tem graça, cara. Vamos ver se a Lorena vai conseguir voltar. Ai, meu Deus! Queimou a Manuzinha. E a Lorena conseguiu voltar. Agora nós vamos ver se... A Manuzinha vai conseguir voltar. Ai, meu Deus! O que aconteceu, Gabriel? Pera, o jogo tá meio embolado. Não entendi foi nada. Mas, ó, agora vai dar certo. Mas vai dar certo. Vamos ver agora a atuação da Manuzinha. Será que o time do Gabriel vai... O que é isso, meu filho? Calma. O que é isso, Estevão? Misericórdia. Agora, a Lorena que foi queimada. Eu quero ver se ela vai conseguir voltar. Gente, o Thor tá se embolando ali. Misericórdia. Aleluia! Vai, Lorena! Queimou a Manuzinha. E a Lorena voltou. Gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que é isso? Esse jogo tá muito competitivo. Eu tô com medo. Vamos ver a atuação da Manu. Vamos ver a Manu jogando, gente. O que que vai ser? Queimou! Ai, a Manu conseguiu voltar. E queimou o Gabriel. Gabriel, o que que aconteceu? Eu fui de entrada da Manu. Ai, amor. Que susto. Quase o cachorro veio. Ai! 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 Agora vamos ver o Estevão. Meu Deus, que bolada na Jéssica. Tá muito tenso esse jogo. Vai, Jéssica. Meu Deus. Meu Deus, Jéssica, você não voltou a Jéssica. Ai, meu Deus, o Thor tá querendo me morder. Não pode tacar a bola na produção. Esse jogo está muito tenso, gente. Eu tô com medo. Mas aí quando a bola passar, a gente pega. É verdade, eu concordo, Jéssica. Vamos ver, agora é o Estevam. Estevam também não conseguiu voltar. Agora a Manu vai jogar. Ai, meu Deus, quase que a produção foi queimada. O que que ela fez? Queimou. A Manu foi queimada? Foi. Gente, se a Manu... Quem ganhou o jogo deles pra ganhar? Se não, acaba o jogo. Ganhamos! Quem ganhou? Sim! Gente do céu. E aí, vai ter revanche? Vai ter revanche! Claro que vai. Sério? Vai ter revanche. Vai ter revanche, Estevam? Então tá bom. Vamos de revanche. Agora, o certo seria... A gente começou a acabar logo porque a gente ganhou. Mas a gente é muito bom doce, vai deixar... Gente, deu briga, deu treta. Que briga, corta, corta. Corta o vídeo, corta o vídeo, gente. Corta o vídeo. Depois de muito bate-boca... Então agora, vamos pra revanche, já que eles não aceitaram perder, gente. Vamos de novo? Vamos lá, então, gente. Vamos ver quem vai ganhar, então. Vocês? A gente vai deixar eles começarem, né? Isso. Vai dar uma oportunidade pra eles. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Começou não queimando ninguém. Vamos ver, gente. A primeira partida, quem venceu foi a equipe do Gabriel. A segunda, não sabemos. E a bola foi pra piscina. Vamos ver, gente. Lá vem a Jéssica, muito animada. Jéssicona, vai! Eita, a Marcela agarrou a bola. O Gabriel agarrou a bola. Ai, queimou a Marcela! Gente, deu um tapa ali, meu Deus. Vai, Marcela! A Marcela, gente, não voltou. Então, vamos continuar. Vamos lá. Agora é a Manu, gente. Vamos ver se a Manu queima alguém. Vamos ver o desempenho da Manu. Vai! Manu foi queimada. Cadê a comemoração da equipe? Eita, agora vamos ver se a Manu vai conseguir voltar, gente. Se ela queimar, ela volta. Ixi! Agora só tem o Estevão. Estevão, o jogo está nas suas mãos. A responsabilidade é sua, vai. Eita, vamos ver se a Manu queimou a Lorena. Estevão queimou a Lorena, a primeira da equipe. queimou o Estevão queimou o Estevão queimou o Estevão queimou a Jéssica. Gente, esse jogo está muito forte. Estevão voltou. Estevão, o jogo está tenso. Estevão, qual a declaração? A declaração eu preciso de fazer o time ganhar. Eita! Aham, sim. Vai, Jéssica. Ó, se eu não teimar, a gente não faz ainda, né? Não. Será que teremos uma reviravolta nesse jogo, Gabriel? Não. E agora? O que é que eu faço? Meu Deus. Eu estou sentindo uma reviravolta no jogo. Vai, Lorena. Lorena queimou o Estevão. Se o Estevão não voltar agora... O Estevão queimou o Gabriel. Gente, se o Gabriel não queimar agora, já era. Não, já era não. A Lorena ainda está lá. Ah, é isso mesmo. A Lorena ainda está lá, é verdade. Gabriel, qual a sua declaração, Gabriel? Tá. Falta um do nosso time e um do time deles. Talvez um de perda. Talvez vocês vão perder, Gabriel. Não acredito que na... Tá 50-50. A revanche deu ruim. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que louco. Gente, foi salva pela árvore. Foi salva. Foi salva. Foi salva. Foi salva. Foi salva. Gente, mas isso vale. Vale ou não? A produção valeu. Calma, gente. A produção que define. Ela foi salva pela árvore. Ela foi salva. Gente, olha. A produção que decide. A produção que decide. Mas vocês ainda tem chance. Vamos lá. Vai dar certo. Gente, continua. 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 Vai dar certo. Vai dar certo. Depois de muito bate-boca... Vamos lá. Eita, bateu no chão. Vamos lá. Vamos ver se o Estevão vai ser queimado. Eita, Gabriel. Eita, meu Deus do céu. Quase caiu ali, gente. Vamos ver. O Estevão falou que é só porque é o vídeo do Gabriel, o Gabriel tem que ganhar. Será que é isso, gente? Vai, Marcela. Ai, meu Deus. Eita, foi quase. Vamos ver. O jogo está muito decisivo, gente. O jogo está muito estreito. Está muito tenso. Lorena pegou. E vamos ver. Agora pode ser a hora da decisão. Vai, Lorena. Agora pode ser a decisão, gente. Não foi na mão da Lorena. Vamos ver se vai ser na mão do Gabriel. Vamos ver. Se eu conseguir queimar agora ele, você vai ter que deixar o like e se inscrever no canal. Então vai, Gabriel. Arrasa. Vai, Gabriel. Concentra. Concentração. Ai, meu Deus do céu. Vai. Deixa o like e se inscreve no canal, hein. Sim. Gente. Falta só a Lorena. Falta a Lorena. Vamos lá. Cadê a dancinha da vitória? Cadê a dancinha da vitória? A dancinha da vitória. Dancinha. 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 Eita. Então é isso, gente. Meu time, o time da Jéssica e da Lorena, ganhamos. E se você gostou do vídeo, já deixa o like. Tchau. Tchau, tchau.